Três estudantes do Gama, cidade satélite do Distrito Federal, criaram uma engenhoca que promete resfriar latas em poucos minutos. Agora o grupo precisa de ajuda para participar de uma feira internacional de tecnologia. Essa coisinha aí é uma espécie de micro-ondas ao contrário. Pra explicar, ninguém melhor que as meninas que inventaram essa engenhoca. Minha comida estava fria e meu refrigerante estava quente, sem brincadeira. Foi onde eu coloquei a minha comida para esquentar no micro-ondas, só que não tinha gelo, tá? Coloquei a minha latinha para esfriar no congelador. A minha comida ficou quente e rápido demais, só que o meu refrigerante não. Foi da onde foi o estopim para surgir a ideia de, ah, por que a gente tem hoje um produto que esquenta tão rápido e um que não esfria? Utilizando os módulos Peutier, que são as plaquinhas brancas que possui dentro dele. Então, com essas partilhas, ela é a principal fonte de refrigeração atualmente. E que nós pretendemos continuar com ela até alcançar o nosso objetivo, que é um minuto. Este é um protótipo ainda. Por enquanto, só latinhas podem ser resfriadas. Vamos colocar aqui dentro desse protótipo, né? Liga aqui. Tem que fechar primeiro? Tem que fechar. Senão dá ruim. Pois é. Então vamos lá. Liguei. Agora são seis minutos. E para você não perder tempo aí, a gente vai adiantar a imagem. Seis minutos depois é hora de desligar aqui. Levanta para mim, fazendo um favor. Vamos pegar. Olha, está gelada. Só que eu não vou tomar porque eu estou resfriado. E toda essa história começou aqui, no Centro de Ensino Médio Integrado do Gama, o CEMI. A professora Maria Zilma é a orientadora das garotas. Olhei o projeto junto com elas, então a gente tem estudado quais são os meios, o que precisa ser melhorado no projeto. E a minha função é basicamente essa, mostrar para elas os caminhos que a gente pode percorrer. Mas elas precisam de ajuda para seguir com o projeto. A gente conseguiu uma carta de credenciamento para participar da Mostra Científica Latino-Americana. Ela vai ocorrer agora em setembro, do dia 9 ao dia 15, no Peru, em Trujillo. Só que a gente não tem como arcar com essa viagem. A gente criou a vaquinha, disponibilizou contas para quem puder ajudar. Estamos correndo atrás de patrocínios.